Você vai, meus amigos, em breve, nós queríamos cantor Silvio Santos, aqui em Santo Âstico Bé. Compartilha aí o vídeo, não vai ser denso, em breve em Santo Âstico Bé, França, ele fica difícil pra viver a vida, porque o pecado é uma estrada sofrida, eu peço a Deus para me libertar. A minha vida não é vida sem o teu perdão Canção nova do pastor Silva Santos Em breve, aqui em Santo Escoberto Por isso hoje quero reaceliar Me aceita de novo Me salva de novo Quem pode dar uma glória? Eu quero sorrir, eu quero viver E ser teu de novo Me aceita de novo Você que já foi cristão, já está participado da igreja Essa canção vai falar com você Volte de novo, busque de novo Primeiro amor Que maravilha Eita Direto do coração do papai Pro seu coração Senhor Uma outra canção que é abençoada A todos nós Olha aí Meu Deus Não importa o que você fez Não importa nem quem você era agora O importante é que se você quisesse, você crer Deus fará de você uma nova criatura como fez comigo Glória Eu convido a você para se derramar na presença do Senhor nesse momento Astor Silvan Santos Em breve aqui em Sertão Escoberto Você é meu convidado especial Traga a família, traga os amigos Oh glória Oh glória Quem pode cantar Eu morreria Hoje mesmo Oh glória Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou de mim Eu sei que o culpado Silvan Santos Em Sertão Escoberto De voo Compartilhe Outra vez Foi ele Glória E o que era lindo E o que era lindo Se perder Meu Deus Me ajuda outra vez Senhor Me manda de volta Qualquer vez Boito Compartilhe Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais um Uma chate Não me deixe Só Quero ser melhor Que a Me ajuda Me ajuda Oh maravilha Deus a você A todos Me dê mais Uma chance Compartilhe aí Pessoal Nas redes sociais Em breve Santo Escoberto Receberá de novo Pastor Silvan Santos Quero ser melhor Quero ser melhor Quero ser melhor Que a Ti O Espírito Ouvir Ouvir Eu descobri O quê? O quê? Sem Ti Eu não vou viver Isso aí O que seria Se um dia de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Uma ação Que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda A ser melhor Um abraço a todos Deus abraçoe Me ajuda